Eduardo Brasileiro, depois o Pastor Cristiano. Uma fala breve para não cansar. Quem falaria aqui nesse local seria o Padre Paulo Bezerra, que representa também junto comigo e outras pessoas até que estão por aqui, a Igreja Povo de Deus em Movimento, que é um movimento dentro da Igreja Católica, não uma igreja em si, além dela, mas um movimento dentro da Igreja Católica que quer lutar, a partir dos direitos humanos, uma refundação dos dogmas e das concepções católicas dentro da sua estrutura de poder. Isso não é fácil, mas tem 15 paróquias na Zona Leste de São Paulo que comungam essa ideia. E o que nós viemos aqui mostrar e demonstrar todo este apoio a esta mesa e a este movimento pelas questões de gênero, dentro do Plano Municipal de Educação, é que nós precisamos cada vez mais avançar, porque vai haver reação, mas o nosso avanço é para mostrar que, sobre todo medo, nós impomos este amor que é dialogado, este amor que é fraterno e este amor que é construtivo. E o Plano Municipal de Educação, para mim que vem de grupos de base do Pastoral da Juventude, vai ser muito útil, porque os jovens que vão chegar dentro desses grupos de base vão chegar menos retraídos, porque vão começar a conceber dentro das suas escolas as questões de gênero de maneira aberta, e não contidos, e não diminuídos, e não impossibilitados de ser o que eles da verdade desejam e querem ser. Isso vai ensinar para as nossas igrejas muitas coisas, por mais que eles reajam. E se Dom Odilo, que se manifestou contra, e se Dom Orani, que é do Rio de Janeiro, e são pessoas de peso dentro da nossa igreja, dentro da minha igreja, por exemplo, se manifestaram contra, nós dizemos que existem dentro dos grupos católicos pessoas que falam não em nosso nome. Eles não podem se manifestar não em nosso nome, porque se a igreja, nessa nossa teocracia, que se impõe dentro do espaço público, vem com o poder deles, então debata com seus fiéis, porque os seus fiéis, muitos dirão não em nosso nome. E nós não queremos achar, nós queremos dizer que nós precisamos refundar as estruturas de poder. E graças, eu acho que a essa divindade que nos rege aqui, porque somos de diversas confeções, sistemas confeccionais aqui, ainda bem que existiu, e ateus, é claro, e ainda bem que existiu uma transexual mulher na parada LGBT crucificada, para mostrar que a cruz é política, e a cruz não é o símbolo de um, mas de muitos que durante a história estão crucificados. E para terminar, eu acho que nós temos que dialogar a partir dos símbolos mesmo. Nós temos que usar esses símbolos como forma de linguagem para superar essas concepções que são dadas para as pessoas, para os jovens e para as nossas infâncias. Nós temos que ir na linguagem dos símbolos e usá-los ao favor daqueles que nós acreditamos que precisam de apoio. Nós cremos no amor que lança fora todo medo, como a coinonia fala. Cremos no nosso amor que lança fora, que nos coloca face a face. Cremos no amor, sinal e fim de nossa existência. Nós cremos no amor, assim, amando. Obrigado. O Rafael da... O Rafael da... O Rafael da...